A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Conect Sul vem instalando desde a semana passada no centro da cidade a internet que vai atender toda a população nesse carnaval de forma totalmente gratuita, através das redes Wi-Fi. Com tecnologia de ponta fibra ótica, os profissionais da Conect Sul estão trabalhando para fortalecer os serviços aos clientes, entregando uma internet com mais qualidade. Venha e participe do carnaval conectado com a internet da Conect Sul.